Bom dia, tudo bem? Como vai? Tudo certo? Tudo bom? Tudo certo? Como vai? Tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo bem? Sejam bem-vindos. Hora de conhecer a casa nova? Vamos lá então, por favor. Podem ficar aqui do ladinho, todos juntos aí. Isso aí. Ela estava perguntando como foi esse tempo. Foi muito chato. Ficar esperando. A gente estava acostumada com aquele outro. Sempre virar o semana. Dá saudade, né? Dá saudade. Dá saudade rápido, né? Com certeza. Queridos, é verdade. Isso aí. A gente faz esse momento aqui mais uma vez para agradecer vocês, para desejar que essa casa nova seja abençoada aí com muitos momentos especiais para toda a família. Que seja um momento muito especial para todos os amigos de vocês, os lugares que vocês passarem também. Tudo isso é o que a gente coloca também, além de toda a tecnologia, tudo que a gente coloca no Motorhome, a gente faz questão também de fazer esse momento de entrega para que vocês se sintam acolhidos sempre. Certo? Então temos um cartãozinho para ler aqui para vocês e depois a Jéssica vai fazer as honras aí. José Margarida e família, que bom estarmos juntos para esse momento especial. Que bom que vocês permitiram que a gente possa fazer parte da vida de vocês, como vocês já fazem parte da nossa. Tenham a certeza de que é a partir de agora que a nossa relação ficará ainda mais próxima. Estaremos aqui torcendo por vocês em cada novo momento que vivenciarem. Obrigado por serem parte da família Santo Inácio. Sejam ainda mais felizes e vivam a vida com o carinho de toda a equipe Santo Inácio. E aí de lembrança para vocês e agora a Jéssica vai abrir a porta na casa aí. Sim, vai aguentar mais um pouquinho, né? Agora está perto. Segundinho. Tem que ter. Tem que ter. Ficou bonito esse banco novo aqui, né? Ficou muito bom. Para quem vai passar muitos dias na estrada, muitos anos, eu espero, está tudo certo. É isso aí. Isso aí. Queridos, então aproveitem os primeiros momentinhos. Tem vários brindes, vários presentes para vocês. O Estevão vai fazer a parte de entrega técnica, explicar a casa. E aí depois a gente volta para fazer a foto final aí. Certo? Felicidade para vocês. Bem-vindo. Igualmente. Bem-vindo. Tudo de bom. Então, queridos, esse momento aqui a gente faz para agradecer vocês mais uma vez. Vocês que acompanham a gente sempre aí já sabem como é que funciona. Já passaram isso aqui antes também. Estão experientes. Com vocês. Temos aqui essa lembrança para vocês comemorarem a casa nova. Maravilha. É isso aí. E a gente deixa também o espaço aberto para vocês dizerem o que vocês quiserem. Perfeito. Vou começar. Olha, primeiro, assim, é um prazer imenso estar aqui com vocês. É imenso mesmo. Vocês não sabem da alegria. Não é nem por conta do carro que é, né? Mas é por estar com vocês aqui porque o atendimento é sempre muito... Assim, é nota velha. Tá? Aprendimento. Eu acho que o senhor tem que convidar ele para ser esse assunto. É nota velha o atendimento. E depois, claro, que o veículo a gente pesquisa, pesquisa, já é o meu segundo, né? E não tem para onde ir. É só para cá mesmo. Então, é segurança que me dá a garantia. Eu vou andar muito com esse veículo e eu fico muito feliz em saber que eu estou num equipamento que me dá a garantia, né? Segurança. Não estou falando nem da beleza. Garantia e segurança. A beleza não tem igual, tá certo? Mas é bom. Então, parabéns. Parabéns. Aproveitem muito. Vocês sabem que aqui vocês estão em casa também, né? Então, quando estiverem de passagem, o café está sempre pronto. Sei disso. Certo? Acabo de... E aí Obrigado.